Gente, começando mais um vídeo de Forza.Botor Esporte 4 apresentado por mim, Alisson. Seja muito bem o vídeo, é isso de dizer que você deixe o like e que você se inscreva no canal. Bom, temos aqui turnê de carros GT2, nós temos aqui vitrine Peugeot R1, turnê europeu classe R1. Vamos fazer turnê de carros GT2? Vamos ser a corrida? Liga das lendas, corrida 27, 26 e 27. Turnê de carros GT2, um evento apresentando carros de corridas homologados para GT2. Carro, jogo da velha 33 Jaguar XKR, classe R3, da marca Jaguar. Local, circuito de Cataluña. Ambiente, Barcelona, Espanha. Nis de tarde, 21 graus. Iniciar corrida. Iniciar corrida. Obrigada. Vamos lá. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ah Carregando menus aguarde Quero receber um carrinho de prêmio, brother Mereço Evento completado, parabéns Você completou este evento Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário, like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscrevam no canal se você não está inscrito Siga-me no Twitter, Facebook E até o próximo vídeo